Coloca as mãos sobre o teu coração, fecha os teus olhos agora Pai, com alegria nós estamos aqui diante de ti Diante da tua presença, Senhor Jesus, com o nosso coração aberto Ô meu Pai, queremos ser santos Porque meu Pai, só quem anda na santidade, quem vive em santidade Poderá ver o Senhor, a glória do Senhor se manifestando Meu Deus, venha nos revestir, meu Pai, mais e mais com teu amor Meu Pai, amor pelo próximo, amor pelas almas Amor por tudo aquilo, meu Pai, que venha a nossa mão Meu Deus, em nome de Jesus Oh, isso vai derramando mais da tua presença, da tua glória Meu irmão, é o momento de você abrir o teu coração É o momento de você falar com Jesus É o momento de você confessar a tua vitória É o momento de você declarar que verdadeiramente você está aqui Com o propósito de ouvir a voz do Senhor Oh, fala a Deus Fala ao coração do teu povo Fala ao coração daqueles que estão conectados conosco, Jesus Isso é o fogo de Deus É a presença de Deus Enche neste templo Enche no teu coração Isso, 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 isso Busque, busque aquele que tudo pode Isso, meu irmão Sinta-se abraçado neste momento pelo Senhor Nós precisamos de ti, Senhor Aleluia Jesus, teu caminho É puro e perfeito Com o mudo Nele há santidade Verdade Não há o outro melhor Aleluia E nesse caminho Eu vou conhecer Tua verdade Bem mais Agir como agis Amar como amas Ouvir e ver Me chamando O meu nome Me dá santidade Pra te agrandar Vivendo e cumprir O que me manda Preciso Preciso de força Verdadeira Verdadeiramente Te adorar Eu quero Eu quero A seguir Vivendo e cumprir O que me cumprir O que me manda Te esconder Te esconder Eu quero Quero Tanto Tanto Oh Pai Senhor Meu Deus Aleluia 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 Oh Pai Nós queremos muito mais A Ele Oh Pai Deus a liberdade Que a Tua palavra Diz que operando O Senhor Que impedirá Então abra o teu coração Diga Senhor Pode operar na minha vida Jesus Pode operar na minha casa Operar no meu ministério Oh Pai Eu quero ser um instrumento Em tuas mãos Eu quero ser boca de Deus Na terra Por onde passar Fazer a diferença Oh Depois que eles foram Revestidos com o Espírito Santo Na vida dos discípulos Não foram mais a mesma Oh meu Pai Nós somos discípulos Do Senhor Venha-nos investir Com o poder do alto Nós queremos ser Revestidos com o poder Do Espírito Santo A força que há em ti A força que há Na Tua palavra Incendeia Incendeia Espírito de Deus Incendeia mais E mais E mais O coração do teu povo Que esta tarde Seja a tarde Da sua resposta Isso Dê glória a Deus Aleluia Oh Pai Nós te glorificamos Senhor Nós te exaltamos Como é lindo Ver a Tua presença No nosso meio Esta tarde Será uma tarde gloriosa Isso Por teu querer Senhor Mas eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Isso Isso Toca mesmo Jesus Toca no coração aflito Toca no ansioso Toca no coração Que está desanimado É só o teu Espírito Para convencer o homem Oh Espírito Santo Vai agindo Vai agindo Espírito Santo No coração desta pessoa A minha oração É pelo coração Oh Pai A minha oração É pela transformação Do interior desta pessoa O coração Que se tornou O coração de pedra Que ele venha A ser transformado Hoje em um coração De carne O coração sensível A ouvir a voz do Senhor É a voz da palavra O poder é há no nome de Jesus O poder está na palavra de Deus Então diga pra ele Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Jesus Toma o meu coração Em tuas mãos Eu não quero sair daqui Da mesma forma Como eu entrei Oh Jesus E consequentemente Ele está alcançando Toda a sua casa Toda a sua parentela Oh aquele que está desviado Meu irmão O Senhor está quebrantando o coração Aquele que ainda não parou Para ouvir a palavra A tua vida será um testemunho E ao abrir a sua boca A sua família será revestida de poder Os teus filhos são herança do Senhor O teu casamento É aquilo que Deus uniu Não separe o homem Não deixe meu pai Que esta família venha a ser abalada Ah Porque ela está firmada em ti Está firmada na rocha Que é Cristo Jesus Aleluia Vem, vem, vem pra perto Vem pra perto E glorifica o nosso Deus Glorifica este Deus que é poderoso Este Deus que é grande Rito em glória e majestade Aleluia Diga pra ele Obrigado Senhor Obrigado Jesus Por esta oportunidade Em tua presença Levando o seu avanço Mais alto para os céus E glorifica ele Glorifica ele Abra o seu coração Declara todo o seu coração Me dá santidade Me dá santidade Jesus Me dá santidade Pra te agrandar Vivendo Vivendo e cumprindo O que me manda Preciso Preciso Oh Jesus Capacita oh Deus Oh Deus de amor Não quero te olhar Me constranger Me constranger Preciso Te olhar Sem me esconder Verdadeiramente Verdadeiramente Te adorar Eu quero Eu quero Tanto Declare Senhor Meu Deus Meu Deus Diga obrigado Jesus Vamos aplaudindo bem forte Oh meu Deus Obrigado Senhor Glória a Deus Por isso Amém Amém